Eu estou feliz de você também. Eu espero que você esteja aqui em Timor-Leste. Você aprende, que você organiza o dia a dia. O serviço é muito para o governo de acordo. Não matem com a Sirene. É um tempo difícil. Tempo só, se você for a Sirene, a vida atômica, presta serviço para a Sirene nação, para a Sirene povo. Mas lá, hoje, a Sirene, o que nós damos, o ensino, vai continuar a contribuir para a metade em paz, estabilidade, desenvolvimento Timor-Leste, para que crie oportunidade para os cidadãos votos, covenantais, o que é, o que tem a ser, a Sirene, a Sirene, que a Sirene, que a Sirene, é só o que é isso mesmo. O que é, o que é, o que é, no Coraça, vai continuar, o que o que é. Lá de solução para o problema da Sirene-Beya é que eu não sei se deve. Porque a Sirene é um estudo, e eu não sei se deve. Mas não sei se deve. Mas eu não sei se deve, porque é uma área de estudos. E se deve ter uma área para a batalha fome. A primeira lição é que o veterano tem que ter organizado. Lá os pedidos aqui no grupo, mas que crie organização vida e credibilidade, prestígio e que saia, pela saia porta-voz e a nacional, saia porta-voz e saia parceiro. A primeira lição é que o governo tem que manter a comunicação idadeira. O veterano Sira. Para que o ralo não ajude a rádia. No ralo, o veterano Sira precisa e lá os governos governam o Estado à cara. Sira precisa e lá a cara pode ser no ralo. Estou contente e honrar. O veterano, o departamento assuntos veterano, Sira Ramoto, informa, saia do governo, saia do veterano Sira Ramoto. O veterano Sira Ramoto para que estão matando o veterano Sira em Austrália, falam que Sira em Austrália. Eu tenho um nenê de ralo, mas precisa de um diáclito para organizar um diáclito. Estabeleço parceria de diáclito entre o governo e o veterano Sira Ramoto. Para que evite que quando o veterano me assore o presidente, queixe o secretário de Serviço de Lalo ou da adolescência de Lalo. O veterano Sira Ramoto é um problema e, de outra parte, tem que ser a solução e a outra parte é o problema. O processo de veterano. Obrigado.